Chuva de graça, pedimos a ti, chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça neste lugar, derrama. Meu caro irmão e minha irmã, aqui quem vos fala é o padre Idamor, paroco da paróquia de Santa Paula Francinete. Estou aqui para lhe convidar a participar das nossas festividades que se iniciam no dia 5 até o dia 12 de junho. E queremos nesse tempo viver um tempo da graça de Deus, um tempo de confraternizar sob as bênçãos e intercessão de Santa Paula Francinete. Queremos lhe convidar a estar participando de todas as nossas atividades, começando todas as nossas missas, às 18h aos domingos e 19h os demais dias. E depois as nossas atrações culturais, que sempre teremos bandas católicas e bandas eventos culturais. E nós queremos então a sua participação em tudo aquilo que viveremos, porque é um momento de confraternizarmos também, de estarmos juntos como família cristã. E venha também e conheça a nossa comunidade, seja parte também dessa grande família de Santa Paula Francinete. Nós esperamos por você. Até lá. Tchau. 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 Tchau.